Passarinho suicida Olha aqui É o corvo É corvo na passarinha Sabe que eu comecei a gravar agora? Uhuuu Vai de novo Sobe Sobe Desce Que louco Nós estamos brincando Aquele lá de baixo Eles estão brincando Isso sim Se eu te pego eu te mato Me manda a goma toda Estou só brincando Quebraram o pau Yeeey